Sabe aquele buraco no caminho que insiste em testar a paciência do motorista? O preço da passagem do ônibus? A situação daquela unidade de saúde que você precisou? Se você ainda não percebeu, tudo isso aí é política. Por isso é muito importante que todos participem das decisões do nosso município. E o primeiro passo é lá na urna eletrônica, escolhendo os nossos representantes. De olho na corrida eleitoral de 2024, o começo de conversa abriu as portas e está recebendo os pré-candidatos ao cargo de prefeito de Caratinga. O nosso entrevistado de hoje já colocou seu nome à disposição e vai falar sobre suas propostas. O começo de conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais o começo de conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Boa parte dos serviços públicos que os cidadãos têm acesso são prestados pelos municípios. Há um ditado muito conhecido nessa área que diz o seguinte, ninguém vive na União, ninguém vive nos estados, todos nós vivemos nos municípios. Então, quando pensamos na responsabilidade do prefeito, temos a convicção de que a figura dele é muito importante. Ele vai ser o líder, o chefe da administração pública municipal. O município irá prestar serviços públicos em diversas áreas, na saúde, na educação, saneamento básico e transporte público municipal, por exemplo. Então, a tarefa de quem assume esse cargo é muito complexa. Por isso, é tão relevante escolher alguém preparado e disposto a encarar essa missão. Recebemos aqui hoje o filho de José Nério Costa e da Maria Helena Gomes Costa. Ele é casado com a Cristiana Tevas Costa, pai do Daniel, de 20 anos, e do David, de 16. Ele tem 49 anos e é formado em técnico imobiliário. O nosso convidado nasceu e mora em Caratinga, é comerciante, vereador, pastor e é um dos apresentadores do nosso programa Toque de Fé. E seus hobbies são viajar com a família e jogar tênis. Estamos falando de Rômulo Fabrício Gomes Costa, mais conhecido como Rominho Costa. Rominho, vem pra cá. Por favor. Muito bom te receber aqui. Bacana demais. A primeira pergunta é essa. Essa é a vez do Rominho? Em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade e por esse serviço prestado à nossa sociedade, né? Através do Comércio de Conversa, da UNEC TV, dos canais de comunicação, que a partir daí, então, a população pode ter ainda uma visão melhor, né? De quem são os pré-candidatos a prefeito na cidade de Caratinga. Eu creio que tudo tem um tempo. E o tempo de Deus na nossa vida, quando a gente está no centro da vontade dele, a gente não tem erro. Então, eu tenho buscado essa resposta de Deus e tenho me colocado à disposição pra esse cargo tão importante. Bacana. Rominho, nós temos uma série de questões que eu gostaria de passar pra você aqui, até pra esclarecimento aí da população e saber exatamente o que você pensa, ainda nessa condição de pré-candidato, mas que a gente imagina que vai chegar lá na frente e vai se tornar mesmo candidato aqui a prefeito, né? Saúde do município, tá boa, tá ruim, precisa melhorar? Como é que você enxerga a saúde? A saúde do nosso município, ela é uma saúde que precisa ser melhorada. Eu, por estar no terceiro mandato como vereador, eu acompanho muito de perto a população de Caratinga. A gente recebe no dia a dia muitas demandas e a saúde, ela é uma situação que ela pode ser melhorada, porque eu falo que quando uma pessoa tem uma situação de saúde pendente pra ser resolvida, as outras questões da vida dela também ficam pendentes, né? Quando a pessoa tá com a saúde boa, ela trabalha, ela estuda, ela faz os serviços de casa e tem ânimo pra poder realizar, empreender. E nós precisamos, de fato, dar uma assistência muito melhor ainda pra saúde de nossa cidade. Quando a gente fala em educação, a educação básica, que é uma responsabilidade do município, né? Como conciliar uma qualidade na educação, um atendimento melhor às crianças e a valorização do professor? Bom, todos nós um dia fomos alunos, né? E estamos aprendendo ainda. A escola é uma instituição muito importante pra nossa sociedade e não somente a instituição prédio, mas as pessoas que estão ali dentro trabalhando. Os professores, as monitoras, o servente, cada um que está ali, muitas vezes, com até tempo a mais do que os próprios pais, né? Com os seus filhos. E a escola, ela tem que ser valorizada. A situação da escola hoje, em Caratinga, é uma situação que a gente precisa de interagir mais as famílias com o meio escolar. As pessoas, os pais, infelizmente, a gente tem observado isso, estão colocando nas costas, né, do profissional da educação o que é pra ele fazer, né? E a escola, muitas vezes, fica sobrecarregada. Eu penso que pode existir uma interação entre as famílias e os profissionais da educação. Aquilo que pode ser ajudado, nós temos experiência disso. Há pouco tempo atrás, a Secretaria de Educação, ela nos chamou como igreja, né? Como auxiliadores pra resolver a situação de uma escola em nossa cidade. Não era a Secretaria de Educação, né? A Secretaria... Delegacia de Ensino, né? Vamos dizer assim, falando. Superintendência. Superintendência. E essa escola estava com muito problema. A escola estadual, então. Exatamente. Problema com os alunos, alunos bem indisciplinados. E nós abraçamos ali, nós temos um projeto que trabalha com as escolas. Abraçamos aquela situação ali. A comunidade foi pra dentro dessa escola, ela tinha um índice muito grande de negativo e mudou a história dessa escola. Por quê? A comunidade em si, né? Quando eu falo comunidade, o cidadão de bem, né? Seja ele qualquer religião, qualquer crença, ele pode entrar nesses setores e está auxiliando. Eu falo sempre que muitas vezes fica separado o que é público com a população, sendo que o que é público é da população. E nós temos, assim, várias instituições que podem estar contribuindo com o que é público. Nós temos os grupos de serviço, né? Qual você faz parte também. Eu sei que você faz parte de outros projetos que auxiliam a nossa sociedade. Eu creio muito numa política que ela não fica separada da população, mas pelo contrário, ela se une para que todos possam ganhar. Eu quero pegar esse gancho que você falou, mas lembrar que a minha pergunta tem uma outra questão, que é a valorização do professor. Mas eu quero pegar o gancho aqui agora. É sobre essa questão do cidadão, ele achar também que por ser público, que ele não precisa ajudar, né? Esse é um equívoco, né? Você falou aí sobre, tem tantas cidades que tem aí a figura do amigo da escola, né? Cidadão amigo da escola. Então, assim, é isso que a igreja fez, que vocês fizeram aí. Exatamente. A coisa que podia acontecer em cada escola, né? A família participar, a família realmente está lá ajudando, saber que é obrigação do poder público fornecer a melhor infraestrutura, a melhor educação, mas também é obrigação da comunidade cobrar e participar disso, né? Exatamente. Acho que é bacana. Valorização do professor. O professor, eu falo que ele é a figura de autoridade sobre os nossos filhos. Primeira coisa, todo mundo trabalha porque precisa trabalhar. Nós temos a nossa situação financeira e todo trabalhador é digno do seu salário. A gente pode fazer com o professor uma valorização de premiação dentro das escolas do município. Entende? As escolas vão se sentirem mais prestigiadas, valorizadas. Ou seja, qualquer profissional que trabalha na escola, não somente o professor propriamente dito, fazer com que essa escola possa ser premiada anualmente. Entende? Isso motiva as pessoas. Qualquer empresa privada faz isso com seus colaboradores. Isso motiva, isso põe a pessoa com mais desejo de produzir mais. Só para eu entrar num detalhe aqui, rapidinho, voltando. Quando o nosso primeiro filho, Daniel, foi estudar, primeiro dia que ele foi na escola, nós fomos na escola dele, onde ele foi estudar. E ele era bem novinho e a gente falou perto da professora dele e para ele ouvir, participar da conversa. Filho, você está começando a estudar aqui, essa vai ser a sua professora, a sua tia, né? E ela é autoridade sobre você aqui. Você deve respeitá-la e aquilo que ela falar aqui, ela tem autoridade sobre a sua vida. Por quê? Porque a gente vê que, infelizmente, a autoridade, no bom sentido, ela está sendo desprestigiada pela própria sociedade. Quando uma professora, talvez, é mais firme com um aluno, ela está querendo o bem daquele aluno, a produção daquele aluno. E muitas vezes os pais interferem nessa situação. Então, isso é algo que tem que ser muito bem debatido, muito bem estudado, que a gente pode fazer com que todos trabalhem para que as nossas escolas sejam escolas mais produtivas para todos. Muito bem. O trânsito de Caratinga, tem jeito? Tem jeito. Mas eu quero falar isso aqui. Político, infelizmente, a maioria das pessoas não gosta de ouvir a verdade. E eu falo sempre, eu estou no terceiro mandato como vereador e sempre procuro falar a verdade, a realidade para as pessoas. Algumas pessoas me procuram para resolver algumas demandas e dizem assim, arrumei, mas o vereador falando de tal vai resolver. Eu falo, então, procura ele, porque isso não pode ser feito. Ou a minha resposta pode ser o seguinte, olha, isso eu vou tentar fazer. Ah, não, ou isso deixa comigo que eu vou realizar. Tem coisas que não pode. O trânsito de Caratinga tem jeito? Tem. Mas é praticamente impossível. Essa é a realidade. Qual é o jeito ali, por exemplo, quando você pega a praça da estação? Qual é o jeito? Fazer um viaduto. Mas nós temos condição para isso. Como que você vai fazer um viaduto na cidade de Caratinga? Criar mais vias. E nós temos uma realidade que cada família que está nos assistindo hoje tem filhos, pelo menos a maioria. Esses filhos vão fazer, ou já fez, 18 anos de idade. Todos querem tirar sua carteira de habilitação para no futuro ter um veículo. Ou seja, uma casa que hoje tem um carro para atender a família, que é o pai, a mãe e os filhos, amanhã quando esse filho tiver o seu trabalho, tiver ganhando o seu dinheiro, tirar sua carteira, ele vai comprar um carro. Então, já são dois. O segundo filho, no futuro, vai comprar. Então, já são três carros em uma casa. Eu estou falando de um padrão normal, porque tem famílias que nem têm filhos e já têm dois carros. E o fluxo nosso aumentou muito. A nossa cidade é uma cidade polo. As pessoas aqui em volta vêm comprar em Caratinga. Polo com rua estreita, não foi feita para isso? Exatamente. E não foi planejado. Não existe um planejamento que foi feito ao longo dos anos atrás para que hoje tivéssemos um fluxo que pudesse atender ao nosso desejo. Então, a realidade é o seguinte. Tem algumas coisas que podem ser paliativas, como por exemplo a faixa azul, como por exemplo, talvez um rodízio de placas, que aí você praticamente coloca, você diminui esse fluxo em nossa cidade. Mas é muito difícil. É muito difícil. Qualquer pessoa que falar que vai resolver a situação do trânsito de Caratinga, ela está literalmente mentindo, na verdade. Falta também educação para o pessoal para usar, né? O veículo, tem gente que sai numa rua que está a 500 metros do centro e sai de carro. Exatamente. Interessante, você falou uma coisa muito interessante, porque quando a gente ouve falar em rodízio de carro, rodízio de placa em cidade grande, igual São Paulo, que já acontece, a gente entende um pouco. Quando fala Caratinga, você fala, olha que absurdo. Mas quem pegar um carro no horário de rush em Caratinga, tem determinados horários. É que você não anda. É uma coisa impressionante a quantidade de carro. Realmente, assim, alguma coisa precisa ser feita, né? Exatamente. Por rápido intervalo, vamos voltar para o segundo bloco. Eu quero voltar logo falando sobre segurança pública, tá bom? Você não sai daí. Rápido intervalo, estamos aqui na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao cargo em prefeito de Caratinga. E hoje, conversando com o Rominho Costa. Não sai daí. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Começo Conversa, especial, recebendo aqui hoje o pré-candidato a prefeito de Caratinga, Rominho Costa. Rominho, segurança pública, tá boa? Pode melhorar? O que você pensa sobre a segurança pública em Caratinga? A segurança pública, ela pode melhorar. O que acontece? As pessoas têm que se sentirem seguras, né? Antes de vir para cá, eu estava conversando com uma pessoa aqui na porta. E ele estava falando comigo a respeito da feira, da Ferasio, quando tinha aqui na nossa Praça das Palmeiras. Onde as famílias estavam ali, né? Começava na sexta-feira, no sábado, dia todo, no domingo. E aonde você coloca família, pessoas nesse ambiente, você acaba afastando aquelas pessoas que, infelizmente, querem fazer alguma coisa de errado. Nosso Jardim Grande aqui, nossa Praça das Palmeiras, é uma das praças mais bonitas de Minas Gerais. E há pouco tempo atrás, a gente viu um movimento muito forte de pessoas em situação de rua ali. Chegou a ter barracas. Não sei se você lembra as pessoas. É o direito de ir e vir, né? É a lei, mas como que diminuiu essa situação, que ainda é grande em nossa cidade? Nós temos várias pessoas que trabalham com essas pessoas, tentando tirá-las das ruas ou reintegrá-las aos seus familiares, quando não tem condição ter um apoio que possa oferecer dignidade para essas pessoas. Nós temos hoje em Caratinga aqui, no antigo Moviso, até quero agradecer, que foi cedido para o Comunidade em Ação, que é um projeto que nós temos na nossa igreja, Comunidade Águas Vivas, foi cedido aquele prédio, né? E ali nós temos alimento para aquelas pessoas. Eu sei que muitas vezes é mal compreendido por alguns, porque pensam que nós estamos dando alimento, linguagem popular, para vagabundo. Não é. Tem pessoas ali, eu falo, se nós tirarmos uma pessoa dessa da rua, a gente está salvando uma família e deixando com que a pessoa, em situação de bem naquele momento, seja talvez furtada por aquela pessoa. Porque essas pessoas, elas usam drogas, a maioria delas bebem o dia todo, até ficam fora de si. E com isso, elas cometem crimes, né? Nós temos, por exemplo, Luiz, que é um maior exemplo, para mim, hoje, de uma pessoa que tem mais de um ano que está no Comunidade em Ação. Ele mora na casa que é mantida pelo Comunidade em Ação. Ele trabalha o dia todo, totalmente limpo. E você conversar com ele, doutor Eugênio, você vê que camarada bom, mas faltava uma oportunidade para tirá-lo daquela situação. Comunidade, só fazer um parênteses, o Comunidade em Ação, ele está no prédio que é do Moviso e substituiu também as atividades do Moviso? Sim. Então o pessoal fala, acabou o Moviso. Então, acabou o Moviso. Na verdade, o Comunidade em Ação ainda faz esse recolhimento de papel, aquele negócio todo. Faz o recolhimento de papel, de materiais recicláveis, ajuda a limpar a cidade, ajuda o comerciante a tirar ali o papelão da sua porta, ou seja, o plástico, dá oportunidades. Então, é uma instituição com mais assistência, com mais apoio. Exatamente. É uma instituição que até vale a pena vocês fazerem uma matéria sobre isso mesmo. E como que a gente pode trabalhar? Nós tivemos uma reunião com a Polícia Militar recentemente e nós colocamos essas pautas para eles. A polícia monitora esses pontos-chave de nossa cidade, onde tem essas pessoas que estão nessa situação. E o Comunidade em Ação vai e está interagindo com a Polícia Militar para poderem trabalhar. Por quê? Tem pessoas ali de várias histórias. Tem pessoas ali que, se a polícia chegar, eles saem correndo. Porque muitas vezes, alguns são até pessoas que têm a ficha suja, criminalmente falando. Então, nós estamos interagindo nisso. O Poder Público, a Secretaria de Desenvolvimento Social, também é um braço forte desse projeto, onde tem o ajudado. Mas pode fazer mais. A situação de Caratinga, por exemplo, é uma situação que não é uma situação isolada de Caratinga, é uma situação do nosso país. Quando a gente vê algumas imagens de São Paulo, aquela situação ali é uma coisa que parece um filme. Eu tive, pessoalmente, em uma rua em São Paulo, há um tempo atrás, uma Cracolândia. Uma Cracolândia. E eu fiquei assustado. Eram 5 horas da tarde, eu me lembro que eu estava próximo a uma empresa, o camarada saiu da empresa, veio até a calçada conversar comigo, e falou, você está assustado. Eu falei, rapaz, está parecendo uma encenação, que essas pessoas estão gravando alguma cena aqui, que isso não é uma realidade. Mas, infelizmente, é uma realidade do nosso país, essa situação. Pessoas que se encontram assim, consequentemente, acabam fazendo furtos, criando situação de insegurança para a população. Então, nós precisamos todos trabalhar junto, junto com a polícia, junto com o poder público, a prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com os grupos de serviço, junto com as igrejas. A igreja é fundamental nesse processo. E eu falo quando igreja, não é uma denominação, é a igreja em si. Muito bem. Camelos, fica onde o calçadão, sai do calçadão, na administração Rominho Costa. Olha só, eu sou nascido e criado, literalmente, dentro de comércio. Meu pai foi ao faiate, quando casou com a minha mãe. Minhas fotos, muitas delas, é em cima de uma banca de tecido. Aprendi a trabalhar muito cedo com meu pai. Eu sou totalmente a favor do trabalho. As pessoas têm que ter direito de trabalhar. Como prefeitura, você pode fazer com que esse tipo de trabalho seja mais organizado. E eu estou falando do camelô, mas estou falando daquele senhorzinho também, que fica ali perto da Câmara Municipal de Caratinha, vendendo o alho dele, o moreninho. Um homem que está trabalhando para levar o alimento para a casa dele. Então, todo tipo de trabalho, eu sou 100% a favor. A gente tem que dar condição a essas pessoas trabalharem. Como é que eu vou tirar, por exemplo, uma família hoje, que está sendo ali, através do camelódromo, vamos dizer assim, ela está levando o alimento para os seus filhos. Então, nós precisamos desenvolver, ampliar condições, e quando eu falo é física mesmo. Melhorar a condição. Melhorar, melhorar o visual, melhorar tudo aquilo que pode oferecer para que todos possam trabalhar. A gente tem que aproveitar o momento que a pessoa está trabalhando para trazer mais condições para ela. Apoiar o trabalhador. Não dificultar a pessoa de trabalhar. Muito bem. A Karatinga é um celeiro de artistas. Sim. Eu falo que respira talento aí pelas praças. Impressionante, né? São pessoal que mexe com música, com dança, com teatro, literatura, cinema, pintura. Então, é impressionante a quantidade de talentos em Karatinga. Como que a prefeitura pode, de fato, valorizar a arte, a cultura de seus cidadãos? Quer dizer, fazer isso aflorar de vez. Eu vou falar aqui o que eu falo com eles, com essa turma. Karatinga, eu sou autor de um projeto de lei que é a Comenda Agnalto Imóteo. Esse projeto de lei, ele tem uma vez por ano. O objetivo de cada vereador pode indicar um artista para que ele seja homenageado. Eu falo sempre, nós devemos dar honra a quem merece honra. E nós somos um celeiro de pessoas talentosas na cidade que se destacam até fora do país. Nós precisamos de ter uma Secretaria de Cultura e Esporte. Não é um departamento. Por quê, Rominho? Por quê? Você não vai criar mais despesa? Não, eu não vou criar mais despesa. Quando você tem uma secretaria, você tem condições de buscar mais recursos para apoiar esses nossos artistas. Seja ele o cara que mexe com cinema, igual o Márcio, seja igual a Mari, que mexe com pintura, igual a Juliana, que mexe com a Batalha do Coreto, que chama os DJs, esses meninos aí, que através desse talento também se destacam. Seja ele aquele que canta nos bares, na noite, seja aquele que faz teatro, ou seja, você tem condição. Você escreve, o escritor... Esse pessoal precisa de quê? Eles precisam de apoio. Com certeza. Qual apoio? Somente um abraço? E eu dá-los um papel que é também válido, mas homenageando eles? Não. Esse pessoal precisa de dinheiro. Eles têm despesa. Eles vivem disso. Então, uma secretaria de cultura e esporte, ela busca recurso e tem muito recurso para isso. Eu estou no terceiro mandato como vereador. Eu viajo muito para Belo Horizonte e Brasília. Eu sei aonde bate na porta e a porta se abre e a gente consegue recurso. É assim que eu trabalho como vereador. Apesar que o vereador não é somente para legislar, criar projetos de lei e fiscalizar. Mas quando você faz mais do que você, vamos dizer, é obrigado a fazer, você está com certeza ajudando muito mais pessoas. E a gente tem condição de fazer isso, apoiar os nossos artistas e isso valoriza principalmente a nossa juventude. Bacana. Você sabe quantos funcionários tem a Prefeitura Municipal de Caratinga? Oscila muito, né? Então, aproximadamente 2 mil e poucos funcionários. Vamos fazer um rápido intervalo agora. Eu quero voltar para o segundo bloco já com essa pergunta, deixando o ar aqui para você. Cargos de comissão. O que você pensa sobre isso? O que nós temos é muito, é pouco. Isso como que faz para valorizar mais o servidor que é concursado? Tá bom? Nós voltamos já já, você não sai daí. Bate-papo sensacional aqui com o Rominho Costa. É já já. Olá, estamos de volta agora com o último bloco do Começo de Conversa. Você que chegou aí agora, pode acompanhar um final de bate-papo sensacional com o pré-candidato a Prefeito de Caratinga, Rominho Costa. Rominho, cargo e comissão. O que você pensa sobre isso? Eu, como eu disse aqui, eu fui nascido e criado num comércio. Eu me lembro uma vez que o empresário falou comigo o seguinte, falou Rominho, eu não deixo de pagar os meus compromissos particulares para pagar outras coisas. Eu falei com ele assim, eu não deixo de pagar os meus colaboradores em primeiro lugar antes de pagar qualquer coisa. Todo mundo que trabalha, seja ele em qualquer área, ele precisa de ser valorizado e motivado. A maior empresa de Caratinga, vamos dizer assim, que gera emprego é a Prefeitura Municipal de Caratinga. Que são pessoas que fazem a cidade andar. Seja aquele gari que está limpando a sua rua todos os dias, seja o médico que está no posto de saúde atendendo o cidadão. Nós precisamos, em primeiro lugar, valorizar o servidor público. Servidor público é fundamental no bom andamento de qualquer administração. E os cargos comissionados, eles podem ser muito bem aproveitados pelo próprio servidor público. Por quê? Porque esse conhece, tem gente que está ali há anos. A gente vê pessoas que muitas vezes, e com todo o perdão aqui, porque eu sou muito claro, eu falei isso para uma pessoa dando um exemplo um dia desse. A gente vê, e não é indireto aqui para um ou para outro não, algum secretário que muitas vezes não entende tão bem daquela área que ele está cuidando do que aquele servidor que está ali de carreira. Então a gente tem que valorizar o servidor público. E esses cargos comissionados, é claro, todo tipo de política, você tem pessoas que também acreditam no seu projeto. E essas pessoas você precisa selecionar para estarem também atuando nas áreas tecnicamente, que entendem do assunto e também que têm, de fato, um amor para o Caratinga. Por quê? Porque muitas pessoas que se doam para ficarem quatro anos em qualquer tipo de cargo que seja, comissionado, de indicação dentro da prefeitura, essas pessoas se estiverem muitas vezes cuidando do negócio delas, monetariamente falando, elas ganhariam muito mais. Mas existe uma missão que está no coração de todos. Eu falo sempre isso, a gente faz parte da sociedade que a maioria são pessoas boas, trabalhadoras, honestas, e existe um sentimento no coração do ser humano de poder fazer algo pelo próximo. E é esse sentimento que eu tenho falado para as pessoas. Gente, se Deus nos permitir entrar dentro de uma prefeitura, vamos estar juntos doando esses quatro anos para a nossa cidade, para os nossos munícipes, para as pessoas que acreditarem em nós. E muitas vezes não é olhando somente um salário, né, X. Pelo contrário, é sabendo o que você está fazendo ali e deixando um legado para que os seus filhos possam falar, olha, o meu pai, né, o meu pai criou a Feraso. Nós falamos aqui da criação da Feraso, eu não sabia que era você que tinha naquela oportunidade criado um projeto tão bonito, né, como vários outros que você faz. E a gente tem que ter sentimento de fazer alguma coisa por nossa cidade, fazer uma coisa pelo próximo. Bacana. Nosso assunto agora é de sede industrial e geração de emprego, né, como gerar ocupação e renda para os nossos jovens? Caratinga é uma cidade que ela tem se destacado. Você pode observar que as grandes empresas estão vindo para Caratinga, né, nós tivemos aí recentemente várias inaugurações e eu falo que isso é muito bom para o nosso município. Eu quero falar como empresário. Todos os dias eu recebo no meu WhatsApp empresários pedindo, Romim, procura para mim, me indica uma pessoa, estou precisando de uma vendedora, estou precisando de uma secretária, estou precisando de uma caixa. Eu falo que não falta emprego não, hoje na nossa cidade não. Não, infelizmente faltam algumas pessoas que não querem trabalhar. Vou dar um exemplo. Recebi uma mensagem no meu Instagram recente, uma menina. Ah, Romim, eu estou querendo trabalhar e precisando. Eu falei, que bom. Manda o seu currículo para mim, PDF. Me enviou o currículo. Eu entrei em contato imediatamente com um amigo meu e ele falou, não, pode pedir para me procurar. Falei para ela, olha, eu arrumei um emprego para você, eu creio que o seu perfil vai dar certinho. Aonde? Ah, na loja tal. Não, mas eu queria era na prefeitura. Porque não trabalha sábado e não trabalha, quer dizer, ou seja, quando a pessoa precisa trabalhar, ela não vai escolher. Não, claro que não. E eu, como eu digo sempre, eu apoio muito o trabalhador, porque eu aprendi na minha vida foi trabalhar. Eu venho de uma família, família Costa, todos, graças a Deus, têm essa virtude de gostar de trabalhar. Então o trabalho, ele dignifica o homem. Então a gente tem que valorizar o trabalho e criar alternativas para que também a gente possa atrair mais empresas. Só para me concluir aqui, nós temos, doutor Eugênio, uma dificuldade na nossa sociedade hoje de pessoas qualificadas. E esses cursos técnicos, eles são fundamentais para que a gente possa preparar a nossa juventude aí para que possam aprender logo uma profissão. E a gente tem um exemplo aqui em Caratim que pode ser muito bem usado, que é uma instituição maravilhosa, que é a FUNCIMI. A FUNCIMI hoje é a briga, ela recebe esses adolescentes e dali para frente podem sair grandes profissionais. Com certeza. Olha, o seu cenário político para as eleições do ano que vem, como que você está vendo isso? Os grupos estão conversando, você tem conversado, espera uma campanha mais tranquila, o prefeito não é candidato, porque não pode ser candidato mais, já é reeleito, né? Você acha que vai ser uma campanha mais fácil? Como você vê esse cenário aí? Eu vejo que sempre tem aqueles movimentos que começam a acontecer desde agora, um ano antes. Caratinga, hoje, salvo engano, nós temos aí praticamente 10 nomes como pré-candidatos a prefeito. Eu, particularmente, converso muito com o doutor Giovanni, converso muito com o Ronaldo da Mila, converso muito com o Eric, converso com o Júlio, o Júlio até congrega conosco, amigo, irmão. Esses nomes eu tenho aproximado, eu tenho estado diariamente, conversando, nada contra os outros nomes, mas a gente tem falado sobre a nossa cidade. E eu penso que a gente tem que ter um projeto que a gente possa fazer parte de algo que deixe uma história na nossa cidade, uma história boa. Para isso, a gente precisa de estar unido e desprovir de qualquer tipo de vaidade pelo poder. O poder é algo terrível, que muitas vezes corrompe o homem. E eu digo sempre que a política, ela é um instrumento poderoso para que a gente possa beneficiar uma sociedade. E a gente precisa de estar desprovido, então, das vaidades do eu querer ser prefeito. Não. Eu quero estar num processo onde eu posso colaborar mais ainda pela minha cidade. Então, a gente tem conversado nesse sentido. Bacana. Governar para todos. Isso é uma frase que todo candidato fala, né? Como fazer isso acontecer? Uma vez que você é um prefeito de Caratinga, todo, todo cidadão tem que ter o mesmo direito e a mesma qualidade do serviço prestado. Governar para todos é você governar para aquele que muitas vezes não concorda com o seu estilo de vida, mas ele tem que ser respeitado e você respeitá-lo como cidadão também e saber que os princípios que regem a política é direito de todos. Então, todos são bem-vindos. Todos são... Nós estamos de portas abertas para todos estarem colaborando. Nesse momento, todo mundo está conversando com todo mundo, né? Pessoas me procuram. Recentemente, uma pessoa me procurou e falou assim, Romin, eu tenho um projeto para a cidade de Caratinga. Eu falei, olha, eu preciso sentar com você para me ouvir, porque é muito importante. Às vezes, até mesmo Deus dá uma visão para uma pessoa e essa pessoa vai ser um colaborador para que a gente possa criar alternativas para que a nossa cidade ande bem, né? Romin, vamos fazer o nosso bate-bola? Bora. Vamos lá. Religião. Cristão. Aborto, você apavor ou contra? Totalmente contra. Família, para você existe apenas um modelo, um conceito ou você enxerga outros modelos? Família é o maior projeto de Deus. Esquerda ou direita? Direita. Cotas na universidade, você é a favor ou contra? A favor. Estatização ou privatização? Privatização. Muito bem, Romin, aproveita aí a câmera, ela é toda sua, deixa o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV e os nossos internautas. Olha, mais uma vez, parabenizar por esse belo serviço prestado à nossa sociedade. Estamos aí há praticamente um ano antes das eleições. Aquela pessoa que se sente preparada e que tem o desejo de servir a nossa cidade de Caratinga tem se colocado como pré-candidata a prefeito. Eu sou um desses para que isso acontecesse. Eu pedi muita orientação a Deus e também a minha família dizendo que eu quero colaborar mais com a minha cidade. Quero parabenizar a esse canal de comunicação e que Deus possa de fato abençoar a nossa cidade de Caratinga e que nós como homens públicos possamos estar de fato com o nosso coração voltado para fazer o bem. Romin, muito obrigado, viu, pela sua cortesia em estar conosco aqui, por ter tirado um tempo da sua agenda para esse bate-papo. Foi muito bacana, tenho certeza que todo mundo gostou muito. Estamos encerrando mais um começo de conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia e pela audiência. Até a próxima, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho